A Maratona de Berlim disputada ontem foi a segunda da vida de Ronaldo e não podia ter sido melhor. Ele esteve no pelotão da frente desde a largada e assumiu a liderança ainda na metade da prova. A maior surpresa ficou por conta da chegada. Ronaldo completou a prova em 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. A melhor marca de todos os tempos para a Maratona. Olá pessoal, estou eu aqui, André Oscar, e hoje eu tenho a honra de receber aqui para um bate-papo Ronaldo e da Costa. Tá vendo ali, 020605, é o recorde da Maratona que ele cravou há 20 anos atrás. O primeiro brasileiro que além de correr abaixo de 2 horas e 10, fez um recorde, recorde mundial. Um recorde, sabe o que é um recorde mundial, cara? Na corrida, na Maratona. Há um tanto de gente que tem correndo no mundo. Você tem noção disso? Que você ser o mais rápido? Ele foi o mais rápido. Ele quebrou barreiras, ele abriu portas para os maratonistas brasileiros, para os atletas brasileiros, para o atletismo brasileiro. Questão da invisibilidade, de novos treinamentos e tudo mais. E eu como um fã, como um profissional de educação física, como um treinador, tenho a honra de receber aqui para trocar uma ideia e conhecer um pouco mais da história do Ronaldinho. Ronaldinho, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu estou aqui, mas eu já estou emocionado. Que isso, cara? Não, não... É, até nem começamos lá, mas... Ah, calma. Eu aqui e tu, aquele entre você aqui, cara. Obrigado pelo convite, né? Estou muito satisfeito de estar com vocês aqui. Sou fã do convite que eu fiz, sou competente todo, sou competente ali e estamos aí. Que legal. Porra, mano, conta um pouco para a gente, cara. Vamos começar desde lá da barriga da mãe, vamos chegar um pouquinho mais para cima, mas conta um pouco da sua história, da sua história do atletismo, como é que foi a sua vida até você bater esse recorde, como é que foi o caminho. E nesse meio de campo aí, eu vou te perguntar como é que foi o seu treinamento. Conta um pouquinho para a gente. Eu comecei em Descoberto, uma cidade de 5 mil habitantes, Minas Gerais, fica próximo dia de fora, e a minha primeira corrida foi no dia 3 de maio de 1987, às 16 horas. 87? Direitinho, às 16 horas da queda. Por que você correu nesse dia? Meu amigo, vou te falar um pouco tempo, amigo, eu vi o cartão na porta da prefeitura. Primeira corrida ruta que a cidade descoberta. Que nem grinha, que nem grinha, que nem na sequinha, né, gosta de fazer com capoeira, futebol. Aí eu fui interessado no prêmio que tinha lá, que era 1.500 clubeiros na época, não vai ter a pilha, botou a rola, você propaga ela aí, porque eu não acho que vou deitar. E depois eu ganhei o Cruzeiro. Mas eu não tirei a corrida, eu não tirei a corrida, era 10 quilômetros. Eu fui lá, com a cara coragem, passei da corrida, o rapaz que eu devia tinha 10 anos de corrida, tinha a rotina, fiz ele com a cara no geral. Aí você viu que tinha chance. Aí dali, surgiu a data do talento. E nesse primeiro passo, você procurou alguém e você continuou correndo junto? Não foi algum treinador que te abasou? Peraí, você é bom, vem cá que eu vou te dar um treino, vamos aqui, vamos buscar o negócio, você tem potencial? Ou foi pra você, com vontade própria, falar, vou começar a correr, quando é que é a próxima corrida? Pois então, aí no meu ano, de maio, você tem a prefeita, Fernando Corrido por Independência. Aí eu fui primeiro colocar, o meu irmão do gênero foi segundo, e o rapaz foi terceiro. A dali, eu me senti pro proibir de fora, com ele, próprio do ranking lá, existe até hoje, desde 85. Então, nesse que eu fico pra você destacar, o meu primeiro técnico foi o Jefferson Solviana, de Rio de Fora, ele é um professor na faculdade de Rio de Fora, e ele se inscreveu no curso do Brasil todo aí também, um cara bacana. Fiquei um tempo com ele, fiquei um ano, dois anos, e depois fui treinar com o Henrique Viana, aquele vento. Ah, no lugar do vento. É, do vento. Me fala um pouco do seu treinamento, como é que era nesse começo, na sua base da base, né, no começo do Ronaldo da Costa. Como é que era a sua rotina? A minha rotina, quando eu fui treinar com o Henrique, já tinha uma base bacana, começando de 90 a 95, treinando com ele, e treinando a média de 150, 160 por semana, quantos dias. Você tinha quantos anos de idade? A gente já tava com 20, 19 pra 22 anos da Meira Sul. 150 quilômetros por semana. É uma média aí, e você cozinha fazer outra coisa, além de correr? Não, que era, eu só trabalhava e estudava, né, na coréia pequenininha, e sempre fui, a partir da realidade, daquele momento ali, só dedicar a atletismo mesmo. Fui focado mesmo a fazer atletismo, né? Mesmo com a dificuldade, minha mãe com nossos filhos, mais novinho, junto com o Rominho, mas graças a Deus, a pessoa inteligente me ajudou. o que eu queria parar a atletismo. O que eu queria parar a atletismo? O que eu queria parar a atletismo? É complicado, né? É complicado, a vida é difícil, né? Eu queria saber um pouquinho mais, nesse ponto, nesse seu começo, pra você persistir, pra você continuar. Como é que foi a sua primeira experiência na sua primeira maratona, na sua corrida, assim, a sua estreia na distância, dos 42? É, por exemplo, eu vou chegar rapidinho, há dois minutinhos. Vamos lá, o que que manda é você? Eu fui pro Campeão Brasileiro do Trofé Brasil, em 93, eu lembro direitinho. Inclusive, lá, esse grande atleta que mora aqui, eu ganhei dele, quando ele fez cinco braços, assim, passei por baixo. Tudo com o mesmo, eu acho que é a meta ali. Eu fiz 3,37, e 20 segundos, 5 mil metros, foi no Rio de Janeiro. Aí, ali, eu participei da, da Santa Vesta, com o Rio de Janeiro, ganhei o Rio de Janeiro, treinando na Colômbia, há 2.600 metros de altitude. Você gostou do treinamento de altitude? Sentiu diferença? Sempre, sempre, porque, quando você sai, tipo, a mim do mar, há 2.600 metros, você sai um pouquinho. Claro que eu fiquei lá, há 10 dias, para adaptar, né? Eu fui o primeiro brasileiro, junto com o Luz Antônio Santos, a treinar lá, em Paipa, hoje vai, já foi o Rondelê, já fui o Marilson, e, quando eu cheguei lá, eu senti bastante na primeira semana, aí, os próximos dias que eu fiquei lá, treinando lá, eu fazia tiro de, de, de 12, 12 com acesso, para 58, 59, com intervalo de 25 segundos, a 30 segundos, aí, os caras que perguntavam lá, o que que tá acontecendo, esse negrinho aí, esse negrito aí, que não vai aguentar, fazia tiro de, de 3, de 3KM, altitude lá, para 8,55, para 9, aí, aí, chegou para São Silvestre lá, temo que deu, chegou voando, cheguei voando, ganhei essa, e, depois, eu fui tirar um cavaleiro, que eu já tinha, que tinha um objetivo, o cavaleiro foi treinador, você vai ter vários atletas, ele ou não é, mas um treinador de velocidade, mas um cara muito sucioso. vou te interromper, mas o que que te levava a escolher um treinador ou outro treinador? Por que que você mudou de um para o outro? Por que? Mais um perfil do treinador, ou por que você achou que o outro era melhor, ou foi a questão do patrocínio? Não é nem nada disso, porque o cavaleiro, ele era mais atleta só cada pista, eu corri muito prova de rua, rua, eu corri toda a última semana, deixava, eu corri três provas, a quarta, eu corri quarta, seis domingo, claro que era o meu ponto de caráter, é um trocadinho, eu precisava de um problema, eu precisava de um problema de américa, eu queria treinar um pouco mais, competir menos, competir duas, três provas por mês, a gente tinha como descansar, tem um lazer também, faz par também, aí eu sentei, hoje eu não estava lá, legal a corrida, mas um cara vai, meu amigo hoje, aí eu procuro o cavaleiro, a minha ideia é ir para os jogos olímpicos, ah, o Galgano uma coisa a mais, precisava de um estímulo diferente, é um jogo de olímpicos, ele era claro para ir, começar esse planejamento, então vamos participar aqui, para fazer esse jogo de olímpicos, você tem que bater o recorde brasileiro, do SKM, que era do José João da Silva, já durava um tempo, já durava uns 10 anos naquela época, dava em quanto? 28, 0, 28 e 10, 28 e 10, 28 e 0, 7 em Vancouver, no Canadá, aí eu ganhei a prova com o recorde brasileiro, e fui para o jogo de olímpicos, teve essa experiência, aí tem um monte de sair, já tive uma rosa, do treinamento do Henrique Viano, da TV Vento, que era um treinamento bacana, daquela época, volume de 150, 180, tudo mais, e tinha competições, eu não parava, eu treinava normal, e a gente competia normal, aí eu fui para o Cavalete, eu quero fazer uma maratona, e eu sou bem resistente, e eu queria fazer uma marca boa aí, aí eu fui para o meu primeiro maratona, eu fui em Berlim, em 97, e eu corri 2, 9, 07, e 20 segundo, eu fiquei colocado geral, aí eu fui para o meu maratona, essa foi a sua primeira maratona, já esteveu bem, em 97, né, aí, poxa, aí, vamos preparar aí, aí preparamos, eu fiz um treinamento bacana, e o treinamento é entre 180, a no máximo 200, do ano por semana, semanal, chegou a ter algum problema, com lesão, nesse meio do caminho? Não, graças a Deus, não, eu só tive um probleminha no calcânio, no calcânio esquerdo, tendão, no esforamento, é, aqui eu não coloquei esse tendão excessivo, como é que foi, assim, aí incomodava, um tempo, esbarrava, ele truía, aí, eu treinava uns, é, mais ou menos, 75 dias para maratona, no meio do mês de 20 anos, teve uma meia maratona, uns 15 caras, 10 caras, para pegar um ritmo, mas só caso, para Berlim, para bater o recu brasileiro, eu sabia que podia bater o recu brasileiro, você queria não bater o recu brasileiro, sim, e o recu brasileiro era 12, 12, 8 e pouquinho, você ia bater o recu brasileiro, e aí, treinava, eu fiz, três treinos, quatro treinos de 32 caindo, mais os três treinos de 34 e dois treinos de 36 caindo, aí, uma hora, 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 uma hora e quarenta, os 36 caindo, ficou uma hora, e trinta, uma hora e cinquenta e nove minutos, não tinha que ter os treinos, no ritmo de 3 e 10, 3 e 15 minutos, hoje, a pessoa fala pace, vamos no pace aí, né, e eu fiz cinco tiros de 3 caindo, com intervalo de 2 e 30 a 3 minutos, para 8 e 45, a 8 e 40, aí, fiz também cinco tiros de 4 caindo, e um ritmo aí de, vamos falar pace aí, um pace aí de 2 e 40 e 5, a 2 e 50, com o negócio 30 a 11 e 25, né, uma velória, né, se eu falar, aí, também fiz, sim, e partir de 4 caindo, é interessante, você está mostrando aqui, para a gente, que além do volume, todo o que você fazer, também tinha que trabalhar, muita velocidade, não tem como, né, eu comecei, no logo, agora, agora, fizemos, trabalho, 20 metros, 400, aí, depois, até chegar, no estilo de 5 caindo, eu fico quase 5 tiros de 5 quilômetros, não fiz a piscina na rua, aí, 14 e 45, com o intervalo de 4 minutos, 3 tiros de 10 caindo, né, com o intervalo de 5 minutos, aí, mais de 30, 29 e 45, todas as de 30, 29 e 45, 29 e 50, e 29 e 45, lembra, isso eu fiz lá em Descoberto, tinha dois sobrinhos meus, um lá sempre para trás, para a galera, e a galera saindo mais, quando caçava, já pegava a frente, eu tinha que puxar, aí, eu fiz um trabalho, eu fiz algum trabalho no Rio Janeiro, também, na pista, de terra lá, eu fiz 15, 12 tiros de mil, com um intervalo de, era para fazer 3 segundos, eu consegui fazer com 15 segundos, o Luiz de Mandamento, 2, 4, 5, mais ou menos, a quanto tempo, a passar maratona? Faltam, 75 dias, vamos treinar 65 dias, para começar a ver, aí, você saltar, eu fiz, 12, 45 de média, o Tidmil, porra, aí, faltam, faltam, os 15 dias, você saltar, é, 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 aí, na última semana, um pouco, um pouco cansado, eu fui para o Tidmil, a gente conversar, se você correr 3, quase 5, aí, você está correndo para 12, 8, 12, 7, um pouquinho, até o FEC, quando eu respeitei, lá no maratona, eu fico, está tão bem, está tão bem, agora, agora é para mim, agora. É, que é uma questão muito importante para o atleta, porque você falou mesmo, hoje em dia o pessoal fica muito focado em pace, algumas coisas, e acaba esquecendo da percepção de esforço, de como que você está se sentindo, você tinha a noção do pace, que você estava correndo, da velocidade, mas você não deixou de considerar como que você estava se sentindo, aí você pegou como você se sentia no treino, como você estava se sentindo na prova, você, opa, pera aí, tem um espaço aqui que dá para apertar, meu irmão. Então, como diz o outro, se você quer, o mais difícil, de uma vida, sem maratona, de estar se caindo, não é o ensino de ano, no domingo, no sábado, é o treinamento, é o treinamento, é a rotina, é sempre o treino, a hora da prova é para se divertir, já está tudo o treino, como diz o meu amigo Zéquinha, vai lá, agora o treinamento é para cair aqui, já fiz lá, já tem ideia de direitinho, agora tem que ir, agora é o espetáculo, né? Pô, legal, legal, fantástico, conta mais um pouco, então, para a gente, como é que transformou, como é que você viu, depois que você ganhou, que você bateu o recorde, como é que você viu o atletismo, como é que você foi recepcionado no Brasil, como é que foi que os olhos do pessoal virou para você, porque você já era um atleta conhecido, renomado no Brasil, por ter ganho a sua Silvestre, por ter a sua Olimpíada, e tudo mais, mas naquela hora, você tinha batido o recorde, já era feito inédito, algo fantástico, e o que mudou? O que você sentiu de mudança, tanto no esporte, quanto na sua vida? Bom, no esporte, vamos, o primeiro jogo que eu falo no esporte, a minha direção foi o que ele falou, como você vê hoje aí, Ronaldo da Costa, Vanderlei, Marius, Luiz Antônio Santos, Flamborador Nissa, né, Valdemar, Diamantino Santos, José José Silva, os caras aí, antigamente, a gente fala antigamente aí, há 20 anos atrás, pra você pegar um pódio, qualquer problema no Brasil aí, era do, tinha 20 caras, pra você entrar ali, sentir correndo 20 anos baixo, hoje em dia tá mais fácil, não só que tá mais fácil, o que que tá acontecendo, você achou que o nível baixou, o que que tá acontecendo, hoje em dia, acho que o nível tá bem menor, tem uma coisa boa no Brasil, lá em Porto Aéreo tem outra, o Modesto tem que ser arrumado aí, o pessoal dividiu aí, tem que a qualidade dos eventos, a quantidade, mas não tem a qualidade, concentração do cara fazer um resultado bacana aí não, aí dividiu muito, aí o cara tá pulverizado as provas, o cara lá, vamos me forçar aqui, e os atletas não estão se puxando, porque quando você corre com uma atleta forte, você faz mais forte também, eu corri muito lá fora, a mesma coisa, eu corri muito lá no São Paulo e na Europa, eu corri por no Brasil as provas, Gasparilha, o Sabido lá, o Tequim, os que os caras, tem 42, 41, eu fui até sempre colocar no geral, tinha visto, tinha visto que caminharam mais uns três, é, os outros países lá, é diferente, é diferente de competir com os caras, não tinha como, ou você entra com a melhor, ou você sai fora, eu não, se correm com a melhor, sempre com a melhor, não tinha como. E acaba que te puxa, que negócio tá correndo com um carro melhor, vai te puxando, você tá correndo aqui, tá um, tem um carro, pra que que eu vou correr, pra 28 e com 29 eu consigo chegar na frente. E na minha opinião, o Marilson vai ser a salva dessa turma, né, o Marilson é um cara fora de série, né, correu muito lá fora. É, isso que eu ia te perguntar também, você acha que é só uma questão, que é a questão da formação dos atletas, você acha que é porque você e o Marilson são fora de série, são os ETs, digamos assim, corredores brasileiros, ou tá faltando uma certa formação de base, uma formação, uma instrução, uma padronização do treinamento do atleta brasileiro, como é que o Ronaldo da Costa virou o melhor, o recorrido de cima do jogo, como é que o Marilson ganhou três vezes a Maratona de Nova Iorque, porra, agora vamos reproduzir isso aqui para os outros atletas que estão rindo, ou simplesmente já reproduzem esse treinamento de vocês, só que o que está faltando mesmo é o ETzinho ali, porque, se você parar para pensar, o Brasil é grande para lá, tem gente para lá na correnta. Tem um tempo de amante. E por que não está dando certo? porque você tem que saber, é, 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 o esporte atletivo começa na base, começa na escola, é uma piada, e eu não comecei na escola, eu vi um cartaz lá, né, precisa, se não tiver uma base na escola, conversando com o professor lá, e o governo, dá uma ponta na cara, está começando assim, é, precisa mais, está longe, está longe, está longe, porque ele está perdendo muito talento, porque não está nem se descobrindo talento, porque é mais fácil você pegar um atleta, mas os atletas vão, vai falar, desculpa, para mostrar lá, na frente do potenciador, que você come a gerobar, né, porque você não tem o atleta, de um ano para o dia, demora a dia, a gente pega como exemplo, né, também como que é visto pelo povo, a própria corrida, a gente vai pegar os maiores exemplos do atletismo, hoje em dia, que é a Jamaica e o Kenya, que aí você vai para provas escolares, onde as crianças estão competindo, está a cidade inteira, também lá em cima, na competição, assistindo, participando, tem uma participação da sociedade, também maior em cima disso, que muito vai da questão que a gente está no país, que é o país do futebol, que é esse que eu lembro, é toda a atenção para lá, que o papel, como você falou, na minha visão também, a confederação tinha que ter um trabalho maior, para unificar isso, para fazer o esporte juvenil, para fazer o esporte escolar, e trazer esses olhos para o atletismo, dinheiro tem, você quer me arruinar, por que tem um fórum, cadê os caras, o que aconteceu na Olimpíada, claro que a letra do teatro lá, para nós é uma maravilha, para mim é outra coisa, mas, além disso aí, não adianta que você investir, só em um momento bonito, tem que investir no ser humano, investir no professor, na base, porque eu acho que é bom, eu achei que era bom, eu achei que era bom, eu achei que foi bom, olha se está ouvindo o país do nosso peitado, para o que está hoje, se você está acompanhando, está acontecendo na Rádio Societa, para que você acompanhe, a consideração ainda envolvida, em fatura, eu vou falar que esse professor, eu estou lá, não vê, mas tem coisa, vê a gente, que é pelo que chega, não está chegando, ninguém tem que chegar, isso é o ponto para isso, a escola pega a merda de pessoa, já me vim lá, não dieta, eu estou aqui para ajudar, o atrativo dentro de qualquer coisa, infelizmente, se você não fazer parte do aparelhinho, não chega o dinheiro em você, você não tem o apoio, o negócio, não tem problema, mas você fica aí, você acaba de cortar, aquela força, fica difícil, que é o grande, mas sim, não tem como a gente falar, de ser complicado, não, está certo, o que eu, mas o ponto básico, que eu, que eu me surpreendo, eu não entendo, justamente, é porque a gente não consegue fazer, novas maratonistas, correndo para baixo, de dois e dez, eu não estou entendendo, também, porque, antigamente, tinha, ali, a quinze anos atrás, aí você tinha, dez atletas, com o momento, com o que eu, 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 hoje, não tem, algum, algum apanha errado, tem, é, eu falo do planejamento, eu falo, é, não falo de todos, e alguns, até do próprio apreta também, hoje, tem dinheiro, escurrindo aí, os caras aí, que não está pensando, é, no, de passar no mundo pia, pela verdade, agora que é, coisa muito grave. Para ganhar o troquinho ali, então, como você falou, né, aquele padrão, você tinha que ficar competindo, você competia todo final de semana, duas provas, e acabou sendo conseguido, o planejamento de longo prazo, para você conseguir algo maior, né, como o cara está preocupado, em ganhar dinheiro ali, só no, não é, é só fala mesmo. Porque ele não vai, ele não treina mais, do que, não é, mas quando chegar, ele está cansado, para correr uma prova lá, e agora, a gente falou do esporte, e a sua vida, como é que foi, cara, o que que aconteceu? Pode entrar, depois do resto, depois do resto, eu tive alguns problemas, na minha vida, que é isso, pode fazer parte, por qualquer pessoa, depende do grupo, se eu tiver essa assessoria, como hoje tem, hoje dia, as pessoas têm, um suporte, um suporte, eu não tinha um suporte, assim, quando você vem, com uma família bem simplesinha, graças a Deus, que eu roubei, que eu matei, você vai ter diversas estruturas, tudo que vem, é assim, tudo que vem fácil para mim, aí você não sabe o que faz, você está perdendo, aí, no meio do caminho, um pega um pouquinho, um pega um pouquinho ali, quando eu vejo, quando eu vou, quem precisa mesmo estar ali, que só fome de dia a dia, meu amigo, aí, você paga o papo, né, eu tive problema com carteira, de motorista, né, depois do réc, separação da primeira, da primeira, mulher que eu tiro lá, aí, eu fui juntando aquele negócio ali, eu já estava cansado um pouco do, do, do atletismo, muito desgastado, é muito tempo, foram quantos anos até chegar? Até chegar mais ou menos 16 anos, de alta, 28. Todo ano, um ladrudo, todo dia, eu não tinha lazer, eu não, eu não sabia que era balada, eu pensei que eu não gosto dessas coisas, eu não tinha lazer para nada, não, não da barra acelerada, não da nada, eu queria mudar um pouco. Chegou uma hora que a cabeça pesa, a cabeça, não é que, eu, tinha lá que eu tive, tinha, de 2002, até 2007, para chegar no processo social, eu, 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 pensando, eu estou sendo covarde, caminho com ele, poxa, já fiz tudo, independente de qualquer coisa, eu tenho que ajudar as outras pessoas. Aproveitando esse gancho, conta um pouco o que você está fazendo hoje, os projetos sociais, você está fazendo as palestras que você vem dando, como que você vem incentivando o esporte no país? Pois então, eu vim para cá em 2002, para trabalhar no Instituto de Horta Cruz, a convite do Ricardo Vidal, além disso, eu sou a Liz, que ele foi o promotor, a Liz, que ele é responsável, da Escote, e foi o padrão da Escote, infelizmente, agora no momento, ela está, também, dando uma parada, e o Jardim, o Ricardo, ele já falou comigo, eu faço um convite para vocês, para Brasília, mas tem que trabalhar, e estudar, era isso eu queria, eu tenho uma cidade, 20 militantes lá, 100% também tem que dar uma, direitinho, bem triste, né, aí de repente, eu bloqueio, meu vazar, está aqui, não está muito bem, a mão da minha filha, né, aí vem para cá, graças a Deus, tudo certo, aí estou, fiquei lá de 2012, do Joaquim Cruz, até 2016, e, trabalhando, estudando, e as coisas começam a melhorar, uma perspectiva, agora está bom, está ótimo, está ótimo, estou feliz, eu não pretendo voltar, daqui a pouco, em setembro, vamos lá, para Berlim, para comemorar esses 20 anos, da conquista, a gente já está começando a dobrar, já, a turnê do Malta Costa, com o apoio dos amigos, de alguns censurinhos, do Brasil todo, graças a Deus, a galera, acatou, acatou a ideia, e comecei agora em Fortaleza, a turnê do Malta Costa, no dia 10 de março, ative agora no Natal, dia 17 de, desse mês, agora também de março, agora, e vamos seguir em frente, até chegar bem ali, legal, legal, tá indo bem, cara, em que a gente puder te ajudar, corrida perfeita, hoje a gente está de portas abertas, aqui para mostrar um pouco mais, da sua história, divulgar, falar das palestras, que você realizar, porque você tem muita coisa boa, para falar, para contar para o pessoal, falar do seu treinamento, da sua vida, e principalmente, para mostrar para as pessoas, que treinando, a gente chega lá, correndo, na labuta, fazendo, consegue chegar em lugares, que até muito tempo, e hoje em dia, parece impossível, que um brasileiro, vai chegar perto disso novamente, como era naquela época. a gente ama, mas se tem um cruzamento, parece ter, tem um cruzamento, eu acho que tudo é possível, o rap que é fundidor, o rap que você é batido, no PT, e o que é para a oportunidade aqui, vai ter camisa para vender, no site, vai ter, você vai se lançar, 250 camisa, no marco, só 250? acho que está bom, não vou ficar com um oito grande não, 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 oito grande não, rapaz, é o tamanho e magnitude, vamos ver, vamos ver de acordo, o tema lá, e depois, a gente vê como vai ser, não, legal, legal, então, mais uma vez, muito obrigado, valeu gente, Ronaldo da Costa, me dando o prazer, a satisfação, de estar aqui, para trocar essa ideia, falar sobre corrida, valeu gente, dá o seu, obrigado, e onde que as pessoas podem te encontrar, se quiserem te encontrar, como é que vai, como é que pode marcar uma palestra com você, manda bala, obrigado pela oportunidade aí, a pergunta que eu sei, está com vocês, muito feliz, quando eu cheguei aqui, fiquei emocionado, mais solto, né, e eu precisava disso, beleza, Ronaldo, muito obrigado, valeu, valeu, bom de sempre, estamos juntos aí, valeu galera, e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma